Nossa, parece que vamos fechar tudo. Eu já fiquei bem desesperada. Parecia tão distante da gente, parecia que eu não ia chegar aqui. E eu falei, gente, mas a gente vai ficar trancada em casa? Como é que vai ser isso, né? A gente ouviu falando na televisão que iam fechar as estradas e acesso à praia. Impossível a gente ficar aqui no apartamento, 60 metros quadrados. Eu, você e mais três crianças. Acho que a gente vai surtar. Eu só ligava nas notícias quando eles não estavam perto. A gente sente falta das outras pessoas? Sente. Mas a gente percebe o quanto a gente é importante um pro outro. Alguém tossia, você já falava, vi, será? Isso é a convite. A gente não almoçava junto, sentar na mesa, os cinco. Só é aniversário. Natal, aniversário, olhe lá. Justamente na hora que eu ia estar trabalhando, a gente queria fazer uma brincadeira com ela. Demorou pra eles perceberem que eu tinha uma responsabilidade, mesmo estando dentro de casa. Quando começa a estender e começa a não haver uma expectativa de término, é onde começa a ficar muito difícil pra nós três. Eu prefiro ficar lá na escola do que ter aula no computador. Eu não conheço ninguém na minha classe só virtualmente. Minha gerente marca comigo uma reunião e diz pra mim, você está desligado. Fiquei só com uns 20% dos meus alunos, a grande maioria desistiu. Mas foram meses bem intensos, assim, de muito aprendizado. Aí agora na quarentena a gente brinca muito mais do que antes, né? Vá comprar algo em gel e fique uma rodada em gel. E aí a ideia desse jogo foi um pouco isso. Porque é difícil você ficar explicando, né? Se você nem você entende. Vá, cláusou e fique uma rodada em gel. Um, dois, três. Eles brincam muito mais juntos. Eles misturam as brincadeiras. A primeira coisa que eu fiz foi afastar todos os móveis da sala, pra ela ter espaço pra andar de bicicleta. O que eu percebo é que a nossa rotina como um todo virou uma grande brincadeira. Há um ensinamento nessa pandemia, nós juntos somos mais fortes do que nós separados. 2020 eu acho que é o ano que a gente se consolida como núcleo. Eu acho que eles vão lembrar 2020 como o ano em que os pais estavam mais presentes. Eu acho que eles vão lembrar 2020 como o ano em que os pais estão mais fortes do que nós somos mais fortes do que nós somos mais fortes do que nós temos.